Olá, começa agora direto dos estúdios da TV Alternativa, mais um programa Comunidade Urgente. No programa de hoje você vai ver... Escola da Rede Municipal de São Luís espera por reforma prometida pela Prefeitura. Buraqueira atrapalha trânsito em trecho da LA-201, a estrada de Ribamar. Encontra o debate e o fortalecimento das ações de saúde bucal no Maranhão. E ainda, criatividade e inovação para construir soluções decorativas. Eu sou o Hélio toliveira, nosso programa já está começando. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso programa Comunidade Urgente, um programa que noticia os fatos do dia, mas sempre destaca os problemas das comunidades em todo o Maranhão. Obrigado pela sua companhia, a sua audiência aqui com a gente na TV Alternativa, canal 19.1, afiliada à TV Meio. Eu começo o programa, além de agradecendo a sua companhia, fazendo aquele convite especial, para que você participe com a gente. Você pode enviar fotos, vídeos, pode enviar áudios, mensagens, qualquer denúncia de problemas aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade. O nosso WhatsApp está aparecendo aí no seu televisor, 981-65-5127. Fique à vontade para participar. A sua participação vai aparecer aqui no programa, não tenha dúvidas disso. Você pode também, se quiser, pedir um alô, mandar alô para alguém, pode fazer uma sugestão de pauta, um elogio, ou também, se quiser, uma crítica construtiva. 981-65-5127. Participe. E pais de alunos e funcionários da web Major José Augusto Mochel, localizada no bairro Maracanã, zona rural de São Luís, estão aguardando por uma reforma prometida pela Prefeitura. As aulas da escola retornam nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. Mas os problemas estruturais continuam por lá. Mais uma vez, o prefeito Eduardo Braide, ele enganou a comunidade do Maracanã. A reforma que iria acontecer em meados de julho não aconteceu. A escola continua do mesmo jeito que foi entregue em junho. Não houve nenhum tipo de reparo. Então, a escola continua abandonada. Mesmo jeitinho. Vou fazer um vídeo da escola para vocês. Nós temos um vídeo, ao qual ele disse que a escola, em julho, seria a primeira escola que iria entrar no programa de reforma. Não houve nenhum tipo de reparo. Os dois são as salais. Os dois são as salais. O mesmo armário arrombado Que a professora deixou Praticamente as salas de alagas não foram mexidas Muito suja a escola E o segundo semestre Já começa na outra semana Já começa a semana Já primeiro Já começaremos com alunos Para não dizer que ele não fez nada Foi só o muro Que era uma das reclamações nossas Os professores Mas no mais Nada foi feito no Augusto Mochel E uma substração que ele colocou Dizendo que ia colocar os ar-condicionados Nas salas Nem isso foi colocado É a pessoa que mostrou o vídeo Andou ali pela estrutura da escola Mostrando a precariedade Lembrando que as aulas lá vão começar Nesta quinta-feira, dia 1º de agosto E como é que os alunos, os estudantes As crianças Vão aprender alguma coisa com um cenário desses Não tem como, né? Acaba afetando o aprendizado Olha o tempo Que a prefeitura Poderia recuperar a escola Reformar Fazer a manutenção da escola Mas não As aulas estão começando Nesta quinta-feira E a escola está lá Toda mal acabada Com problemas Em toda estrutura A gente está guardando Esse posicionamento Da prefeitura Da Secretaria Municipal De Educação De São Luís Para saber Por que que as aulas voltaram E a escola Não foi reformada Como o prefeito Eduardo Braide Havia prometido, né? Não foi reformada Você viu aí A pessoa que mandou o vídeo Que fez o vídeo aí Mostrando a precariedade Lá do espaço Da escola Na zona rural Aqui de São Luís No bairro Maracanã Lamentava a situação, né? Até quando Essas situações vão acontecer Esses cenários Serão repetidos Porque não dá, gente Não é a primeira vez Que a gente mostra Condições de uma escola Da rede municipal De São Luís Aqui no nosso programa, não Já mostramos Outras unidades Também na zona rural Que estavam em péssimas condições E não tem como Não tem como continuar Nessa situação, não E olha Quem passa por um trecho Da MA 201 A estrada de Ribamar Ali nas proximidades da ponte Sobre o rio Paciência Em frente à agência dos Correios Sentido Forquilha Reclama da buraqueira Que vem causando Transtornos no local O nosso telespectador Dorivaldo Morador ali da Maiobinha Registrou o problema E mandou pra gente Situação aqui da estrada de Ribamar Buraqueira horrível Aqui nas Nas proximidades aqui Do rio Paciência Em frente à agência do Do Correio Olha a situação aí Buraqueira enorme Quase 50 metros Só de buraco Olha o trânsito Como é que está Horrível Isso aqui já faz dias Já Quase praticamente meses Nada do poder público É uma providência Isso aqui que eles estão esperando Pra Pra arrumar Essa Essa parte aqui Da estrada de Ribamar Horrível Horrível Passamos aqui Quase 10 minutos Pra sair da buraqueira Olha a situação aí Como é que está Bizarra As imagens Se acompanha Da buraqueira Lá no trecho Da MA201 A estrada de Ribamar Realmente Principalmente No período aí De fluxo De grande movimento De veículos O trânsito ali Fica complicado Muito pesado Carregado mesmo Ali naquela região Mas a gente Dorivaldo Recebeu uma informação De que Já foi feita ali A recuperação do trecho Lembrando que É uma MA Uma rodovia maranhense De responsabilidade Da CINFRA Secretaria De Estado Da Infraestrutura E a gente Recebeu uma informação De que o trecho Já foi recuperado A gente recebeu Essa informação A gente precisa Apenas só confirmar Mas já chegou aqui A informação De que Foi recuperado Esse trecho A gente sabe Onde fica ali Na frente da agência Dos Correios Realmente uma buraqueira Terrível ali Muita gente Reclama Acaba Sofrendo os transtornos Aí Quando está indo Para um serviço Está indo Para uma escola Faculdade Enfim Para o seu destino Todas as manhãs Na volta Para casa também Quem mora Na região ali Do Maiobão De São José De Ribamar De Ribamar Dentro das ações De Saúde De Saúde Bucal No Maranhão Eu volto já já Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto